Vai, chama ela pra fudir na Rave, que ela joga bunda na cara deles Pra fudir na Rave, que ela joga bunda na cara Para, 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 para tudo Apaga a luz, apaga tudo, apaga a luz, apaga tudo Que isso, amor? Rave no escurinho, tô pra que lançou Chuto, a putaria começou Penta a mão na parede, se não tem parede, tu bota no...